Termina amanhã o prazo para que pessoas físicas invistam parte do fundo de garantia em ações da Eletrobras. Com a privatização da Estatal de Energia Elétrica, o trabalhador poderá aplicar até metade do seu FGTS em ações da empresa. O valor mínimo de cada investimento é de R$ 200. O resgate das ações só poderá ser feito depois de um ano e o dinheiro volta para a conta do FGTS do trabalhador. A operação pode ser feita pelo aplicativo da Caixa. Se por acaso eu tenho algum objetivo de curto prazo, eu quero comprar um imóvel, ou, por exemplo, pode acontecer de eu estar achando que vou ser demitido. E se isso acontecer, eu quero ter, por exemplo, acesso total ao dinheiro que está no FGTS. Se as pessoas se enquadram nessas duas situações, essa ação do FGTS na aquisição de ações da Eletrobras não é para elas. A expectativa é de que a privatização da Eletrobras movimente até R$ 67 bilhões nos próximos anos. Com a operação, R$ 25 bilhões devem ir para os cofres do governo e outros R$ 32 bilhões serão aplicados em subsídios para atenuar os reajustes futuros. O preço das ações ainda será definido a partir da demanda. Especialistas em mercado financeiro dizem que esse investimento pode trazer bons resultados, assim como já aconteceu com a Petrobras e a Vale nos anos 2000. Mas o retorno não é garantido. O FGTS rende em média 3% ao ano. Para não perder dinheiro, é preciso que o valor das ações supere esse montante em 12 meses. Por isso, as palavras de ordem para quem quiser apostar na Eletrobras são cautela e paciência. Pessoas que não sabem lidar tão bem com o mercado financeiro, pessoas que não têm uma assessoria adequada, ou pessoas que são muito avessas a esse tipo de risco, ou seja, que não querem perder, que vão ficar estressadas e nervosas se ficarem sabendo que perderam dinheiro dentro de um determinado período, essas pessoas também não devem, talvez, entrar nesse tipo de ação, porque vai precisar ter bastante sangue frio. O governo federal deixará de ser o acionista controlador, passando a ter apenas 45% de participação. Para esse economista crítico das privatizações, o lucro individual que possa haver do investimento não compensa o prejuízo para o país. Quando você privatiza, você passa a usar esse recurso nacional para enriquecer grandes grupos internacionais e os seus associados intermediários aqui dentro que esfregam as mãos porque, enfim, vão ter mais lucro. Agora, não lucra nem o país e é um desvio dos nossos recursos que geramos para investir nisso. Você está se apropriando de uma riqueza que não precisou produzir. Obrigado.